E aí galera, estamos ao vivo agora, acabei de publicar um vídeo lá, ai ai ai, como é engraçado né, os caras falando, ah, tem um time de Série A, olha pessoal, ah, bom, vamos falar de Grêmio então, o Grêmio que se encontra, se reencontra com a vitória e jogando bem, é a primeira vez, depois de muito tempo, que o Grêmio realmente vem, começa jogando bem, posso dizer que ontem começou o 2022 do Grêmio, o Grêmio perdeu de novo, um mês, um mês perdemos de pré-temporada, por ter um treinador completamente ruim, Esse é o fato que a gente tem que também, estipular né, que é um detalhe né galera, bom, pegando as informações aqui, já vou dizendo aqui ó, quem não segue, segue lá o canal lá, Só somos 533, é pouco ainda, mas, estamos na caminhada para poder fazer um algo a mais né galera, toda essa questão de PC, bom, então tá galera, vamos então falar sobre o time do Grêmio, Como eu mencionei antes, o Grêmio conseguiu mais uma vitória, foi a primeira vitória do Grêmio, depois de muito tempo, depois de algum tempo, Depois daquela goleada para o União Federiquense ali, para mim foi um resultado extremamente negativo, Para mim, ali o Grêmio fez certo, foi lá, tirou, deu para ver que foi contra a vontade do Denis Abraão, aquela demissão ali, foi contra a vontade do Denis, esse é o fato, Então, o que se dá para imaginar, é que, tudo o que acontece com o Grêmio, E aí Rafael, beleza? Rafael Tricolor, é a voz do torcedor, tudo o que acontece com o Grêmio, é tudo, é uma questão de, De, análise de tardia, por quê? Porque desde o ano passado o Grêmio já vem se arrastando, Aliás, o Grêmio já vem nesse pique aí, negativo, todo mundo fala, ah, foi desde que perdeu a Copa do Brasil, Eu estava lembrando de uma coisa, ah, o Grêmio não teve pré-temporada, mas teve aquela pausa assim, no meio dessa temporada, Enquanto o Sr. Renato estava lá na praia, lá, tomando uma cervejinha, o Grêmio estava lá no CT treinando, Por que que ele não aproveitou aquela parada, em vez de ele tirar as férias dele, já que tinha aquela reta ali, Aquela reta final de, de Copa, que o Grêmio estava arrumando, as rodadas finais do Brasileiro, e a Copa do Brasil, Por que que o Grêmio não focou? E aí Grêmio na alma, beleza? Por que que o Grêmio não focou ali? Por isso que eu digo que eu não quero o Renato de volta no Grêmio, Por que quando o Grêmio muitas vezes precisa do Renato num momento difícil, Ou ele vai lá, ah, eu vou lá pra praia, eu vou pro Rio de Janeiro, Sempre ele vem a tomar desculpa, ah, o Grêmio está bem, eu vou pro Rio de Janeiro, Parece que não tem o foco, cara, Eu acho o Renato assim, até é uma questão, né, Diz que o Renato sim estava negociando com o Corinthians, né, Só que esbarrou em outras, em algumas questões salariais, Mas galera, é o seguinte, Eu particularmente, eu penso assim, ó, o Grêmio, Ah, mas o Grêmio caiu por causa que, porque demitiu o Renato, não, O Grêmio, um time pra um time cair, eu estava falando com um amigo meu, que é colorado, Estava zoando ele que estava perdendo, Ele falou uma coisa bem certa, Eu, eles, a palavra dele, né, Eu acho que o Inter não cai, porque pra um time cair, tem que acontecer muita coisa errada, Olha, eu vou dizer uma coisa, aconteceu muita coisa errada com o Grêmio, Eu parando pra pensar, e refletindo aqui, O quanto o Grêmio errou, Quanto foi que o Grêmio foi lá, E fez tantas escolhas erradas, Desde contratações equivocadas, Até, Até simplesmente pegar, E não colocar os caras direito pra, Pra jogar, Ou joga, joga errado, Ou corre errado, O Grêmio é um, Eu vou dizer uma coisa, A pior coisa que aconteceu foi ficar tanto tempo fora, Sem o Roger, Olha, O Roger, em um dia, Um dia de treinamento, praticamente, Um dia, Um dia, De treinamento, Um, Fez mais do que o Wagner Mancini, Que não fez, Nada, No Grêmio, Pra mim, Essa liderança, Do Campeonato Gaúcho, Foi uma mentira, Porque, Porque Campeonato Gaúcho, É só pra tapar o salcapeneira, Pra mim, O Grêmio entrou realmente, Em 2022, Nesse jogo, O que o Grêmio jogou, Não é questão do resultado, Da goleada, O que o Grêmio jogou, É fora do normal, Jogou muita bola, Mesmo, Ah, Mas era, Ué, São Luís, Até há pouco tempo, Tava, Tomado só dois gols, No campeonato, Sabia? Aí o Grêmio, Foi lá, E meteu uma goleada, No São Luís, E, Aquela história, O Roger não pode ver, Um time de vermelho, Que já quer fazer cinco, Ou quatro, Mas, Mas é galera, Agora nós entramos, Na semana Grenal, Só que nesse meio tempo, Tem o Mirasol, Todo mundo está aqui, Ah, O Grenal, O Grenal, O Grenal, A galera tem o Mirasol, O Mirasol, Na minha opinião, Um dos melhores, Se não o melhor time paulista, Hoje, Sinceramente, O Mirasol está muito bem, E eu particularmente, Eu tenho muito medo, É, Do Grêmio fazer algum fiasco, Porém, Agora, Tendo o Roger, A minha confiança aumenta, Fora que eu acho, Que o Grêmio tem que passar, Não porque o Grêmio vai focar, Em Copa do Brasil, Porque eu acho, Que o Grêmio não vai, Não vai, Conseguir chegar, Talvez, Numa final, Por quê? É só dizer, Tu não é gremista, Tu não concorda não? Eu estou aqui para fazer análise, Eu estou aqui para analisar, Analisando o grupo do Grêmio hoje, O Grêmio não bate nem perto, De Palmeiras e Flamengo, E, Atletico Mineiro, Vocês viram a final hoje? Pois é, Teve a final contra o Atletico Mineiro, E o Flamengo lá, Eu nunca vi, Eu acho que já é, 11,14, Deve estar no, 45º pênalti, Eu acho, Para o Atlético, Ou para o Flamengo, Não sei, Mas cara, Peso livre, Eu nunca vi tanto pênalti, Na minha vida, Os caras cobrando, Eu acho que ia ficar uns 20 dias, Batendo pênalti, Imagina o cara, Que está torcendo, Que é torcedor do Atlético, Ou do Flamengo, Meu pai, Eu falei com uma amiga minha, Que é flamenguista lá, Ela estava infartando já, Bom galera, É o seguinte, Então, É aquela história, A chegada do Roger, Ela reaproximou, A torcida do Grêmio, Com o clube, Existe uma, Eu posso dizer, Uma, Uma máxima, Dentro, Dentro lá, Do Grêmio, Lá dentro da arena, Onde, Agora, Com a chegada do Roger, Melhorando, O para, O futebol do Grêmio, Pelo menos, A tendência é essa, Que não precisa muito, A melhorar o que era, Porque pelo amor de Deus, O Grêmio não tinha nada, O Roger, Não pegou, Pegou um time, Sem nada, Nada, O Grêmio jogou, Lixe, A pré-temporada, E então, O Grêmio, Com a chegada do Roger, Eu sei que foi um jogo só, Mas, Já é um começo, E isso pode sim, Aproximar a torcida, Para, Se associar, Ou se reassociar, Porque o Grêmio, Perdeu muito sócio, Eu pra mim, Esses caras aí, Que se associam aí, E porque o Grêmio, Porque o time, Tá numa fase ruim, É tudo torcedor modinha, Tá, É muito fácil, Tu pegar, E sair com a, Camiseta do clube, Na rua, Quando teu time, Tá por cima da carne seca, Disputando uma Libertadores, Uma Copa do Brasil, Mundial de clubes, Que nem foi, E lá na ponta de cima, Do Brasileirão, Na Série A, Eu quero ver agora, Cadê os gremistas de verdade, Cadê os caras aqui, Que tão aqui, Pra bater no peito, Dizendo, Não, Não importa, Se o Grêmio caiu, Vou ser gremista sempre, Quando, Muita gente fala assim, Ah, Vocês criticam, A direção dos jogadores, Vocês não são gremistas, Aí é que tá, Nós somos gremistas sim, Porque nós queremos, Um time com jogadores, E uma direção, Que, Respeite o clube do Grêmio, Aqui ó, Respeita, Esse símbolo, Porque tem história, Campeão da Libertadores, Campeão do mundo, Respeitem o Grêmio, É simples, É só fazer o certo, Tem que pegar, O Grêmio tem que pegar, E fazer, E fazer várias ações, Pra chamar o torcedor, Que vai fazer, Só que a melhor ação, Que pode ser feita, Nesse momento, Presidente, E Denis Abraão, Melhor ação, Que vocês podem fazer, Pra trazer o torcedor, De volta, É, Fazendo, Um time bom, Pra subir, Pra Série A, E subir, E subir, Com o pé nas costas, O Grêmio tem obrigação, Mesmo que, Tenha contraído, Algumas dívidas, Por conta do rebaixamento, O Grêmio tem obrigação, Perto da folha salarial, Que mesmo diminuída, Perto dos outros, É muito maior, De voltar, Pra Série A, Não é, Ah, O Grêmio, Não é questão assim, O Grêmio, Se vai voltar com o pé nas costas, Ou não, Liderando, Não importa, O Grêmio tem que voltar, Tem que chegar, Na última rodada, Nas cinco, Nas cinco últimas rodadas, Dizendo, Não, O Grêmio tá na Série A, Vamos botar agonizado agora, Pra, Começar a testar, O que nós vamos fazer, Pro ano de 2023, E é isso, Não tem muito, O que dizer, O Grêmio, Tem que pegar, E fazer, Uma ação, Pra, E manter essa ação, Que nem, Não adianta, Que nem o Roger, Vai ter um ano de contrato, Tá na cara, Que o Grêmio, Que é ficar com o Roger um ano, E contratar o Renato, Ano que vem, Isso ficou estampado, Na cara, Tanto que, Quando foi perguntar, Pelo Renato, O presidente falou, Ainda não é o momento, Do Renato, E eu também concordo, Não é o momento, Do Renato ainda, Porque o Renato Gaúcho, Primeiro que ele é recém, Saiu do Grêmio, Segundo, Esse, Na minha opinião, Quem destruiu o time do Grêmio, No final das contas, Foi o Renato, Ele pegou o time do Roger, Botou, Recuou um pouco, O Kahneman ali, Que estava quase como um ala, Quase como um líbero, Ele botou ele mais fixo, A tarde junto com o Jeromel, Para proteger melhor a defesa, Pegou, E botou o Ramiro ali, Mérito dele, Naquela direita, Onde depois no final foi o Alisson, E soca, Não fez mais nada, E ajustou, E ajustou a bola aérea, Que o Grêmio, Tinha um grave problema, Na bola aérea, Uma coisa, Que me chamou a atenção, Na entrevista do Roger, Foi o fato dele dizer assim, Eu sei o que que eu errei, Ele falando, Eu sei o que que eu errei, Então dá pra gente perceber que, O Grêmio, Ele é um time, Que ele, O Grêmio é um time hoje, Que tem um treinador, Que sabe o que que errou, E sabe o que que vai fazer, Pra acertar, Pra acertar o time, Tem esse detalhe, Tem esse detalhe, Bom, Outro detalhe também, Que eu quero acrescentar, Na conta do Roger, Como uma questão positiva, É o fato, Do Grêmio, Ter conseguido, Como eu posso dizer, Junto com o Roger, Deixar o time mais leve, Primeira coisa que ele fez, Lógico, É que os cartões ajudaram, Mas eu espero que não, Eu espero que não volte, O Lucas Silva e o Thiago Santos, Meu Deus, Esse Thiago Santos, É muito ruim, Diogo Barbosa, Não dá, Não dá, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Eu quero dar ranço, Olha, Ranço ao quadrado, Ao cubo, De tão ruim, Que é, Olha, Sinceramente, Não dá, O Grêmio, Precisa, Urgentemente, Urgentemente, De fazer, Algumas contratações, Sim, Precisa, Mas o Grêmio também, Mas eu, Eu percebi também, Que o Grêmio, Tem que utilizar, Bastante os jovens, A gente, Pega o torcedor, Eu digo por mim também, A gente sempre fala, Ah, Contratou essas nabas, Vamos colher no Grenal, Leonardo Santana, Cara, Eu espero, Eu acho que não vai ser 5x0, Porque o Roger, Não vai, Não vai chegar a ter uma semana, Eu acho, Para treinar, Porque tem o Mirasol, Agora, É, Na outra semana, Mas eu acho, Que essa semana toda, Que o Grêmio vai ter, Para treinar, Vai ser muito bom, O Grêmio tem uma sequência, Do Grenal, Mas não podemos esquecer, Galera, A gente pode, A gente tem a questão, Do Grenal, Querer colher, Mas o Grêmio, Está muito focado, Também, Na Copa do Brasil, Não podemos esquecer, O Grêmio, É uma situação complicada, Precisa, Cara, Eu acho, Que nós vamos ganhar, A Série B, Com pé nas costas, Também acho, O Léo, Eu estava falando agora, Nós vamos ganhar, Com pé nas costas, A Série B, E se não ganhar, No mínimo, No mínimo, Eu acho, Que no terceiro lugar, Segundo lugar, Eu não quero nem saber, Cara, Se vai ganhar, Se não vai ganhar, Esse título, Para mim, Da Série B, É uma mancha histórica, Ai, Ganhar, Ganhou a Série B, Ganhar a Série B, É para um time, De baixo, De médio, Para pequeno, Todo respeito, A juventude, Que está na Série A, Toda e tal, Mas, Ganhar a Série B, É legal para o Juventude, É legal, Sei lá, Para um time assim, Até para o Botafogo, Eu achei que aquela comemoração toda, Eu acho que a comemoração que se tem, Óbvio que eu vou comemorar, Porque, Eu vou comemorar, Quando chegar assim, E dizer assim, Independente da posição do Grêmio, Óbvio, O Grêmio confirma, Confirma que está na Série A, De 2023, Pronto, Para mim, Aquilo ali, Eu já vou comemorar, Para mim, Aquela comemoração ali, Acho que vai dar 4 a 0, Para o Grêmio, Não, Acho que não, Eu gosto do Diego Souza, Só que o Diego, Ele tem que, Ou ele entra no segundo tempo, Ou ele começa jogando, E sai, Eu quero ver o Elias, Talvez no segundo tempo, Caso o Diego, Não aguente o tranco, Que o Diego não vai aguentar o tranco, Os 90 minutos, Se bem que o Diego, Cara, Estava olhando, Cara, Que ele não vai ficar fininho, Igual, Igual com um guri de 19 anos, Mas a verdade é a seguinte, A verdade é que, O Diego Souza, Pode estar louco, Eu não queria a volta dele, Mas, Olha, Calou minha boca, Que homem gol, Eu vou dizer uma coisa, Eu até não entendo, Que o Diego Souza, Jogou muito bem ano passado, O problema é que, O time do Grêmio, Não funcionou, O Grêmio conseguiu, Tomar mais gol, Do que fazer, Eu imagino que, Se nós tivéssemos, Mesmo com aquele time do ano passado, Com algumas nabas, Que ainda tem hoje, Umas já foram, Que pra mim, Eu considero o Rafinha uma naba, Pra mim, O cara que chega aqui, E não faz nada, Pra mim não serve, Acho que o Grêmio, Com o time do Roger, Dá pra pegar uma final de copa, Não, Não, Aí é que tá, Não dá, Eu quero ver, Se o Grêmio consegue chegar, Pelo menos, Numas oitavas, Numas quartas de final, Mas, Eu quero que o Grêmio, Foque na série B, Hein Léo, Bah, Seria legal, Seria legal, Tipo, O cara, Tá ali, Bah, Vamos dar, Vamos, Vamos ser campeão, Mas, Seria épico, Um time na série B, Imagina, Cara, O Nicolas tá louco, Titular, Não é nada, Não é nem questão, Do Diogo Barbosa em si, O Nicolas é titular, Tá, Hoje tu tirar o Nicolas, Daquele time do Grêmio, Ali não dá, É que nem o Hildo, Que que aquele Hildo jogando, Meu Deus do céu, Esse time do Grêmio, Que entrou, Agora, Contra a equipe do São Luís, É um time muito leve, Ah, Mas é o São Luís, O São Luís, Pra quem fala, Ah, Mas é só o São Luís, O São Luís, Tomou quatro gols no Grêmio, Sendo que, Eles tinham tomado, Dois gols somente, No campeonato inteiro, São Luís, É uma equipe muito forte, E lá pro lado dos colorados, Lá, Ó, Eles estão tudo, Com medo do Grêmio, E aí, Torcida Vintage, Salve, Estão tudo com medo do Grêmio, Cara, Não adianta dizer, Que não estão, Que estão, Pô, Se fosse com o Mancini, Eles iam falar, Depois do jogo, Do fim de semana do Grêmio, E desse fiasco do Internacional, Agora, O foco todo, Aí, Detalhe, O Roger, Com um dia de trabalho, Ele deixou o time bem melhor, Agora, Imagina uma semana, Vocês imaginem, Uma semana de trabalho do Roger, Rapaz do céu, Uma semana, Uma semana, Já vai fazer muita diferença, Ele vai ajustar com calma, Provavelmente, Detalhe, É, Vai dar, Vai dar uma semana, Vai ter um dia mais de descanso, Porque vai ser, Vai ser no sábado, Do jogo, Então, Vai ser muito interessante, Ó, No sábado, Dia 26, Então, É o Grenal, Dia 1º, Na terça-feira, É o jogo contra o Mirassol, E depois, No final de semana, No dia 5, O Novo Hamburgo, A sequência de jogo, É muito pesada, Então, O Grêmio precisa, Mais do que nunca, Não é nem questão, De afundar o Internacional, O Grêmio, Olha só que interessante, Eu tava falando até, Num grupo agora, Com, Com o pessoal, Com o pessoal lá, Num grupo que eu tô, Um detalhe muito importante, Aí, O Internacional pode ficar, Fora da classificação, Pra, Segunda fase, Do Campeonato Gaúcho, Não tá segurado a, Não tá segurado a, A vaga deles, Pra segunda fase, Pra as quartas de final, Pra, Acho que é quartas de final, Se eu não me engano, É sempre, Então, Então, Não adianta pegar, E dizer, Que tá tudo certo, Não tá, O que achou da final da Supercopa, Cara, Eu não vi, Eu tava ouvindo a final da Supercopa, Depois eu vi os lances, Cara, Jogão de bola, Eu sou uma pessoa, Que eu consigo imaginar, O que passa, Eu fico escutando, Imaginando, Mas, Aquela defesa, Aqueles pênaltis ali, Cara, Eu tava falando no início da live, Achei que os caras, Não iam terminar nunca, De bater pênaltis, Meu pai do céu, Eu disse, Que que é isso, Cara, Que coisa, Geralmente é no máximo, Um seis, Sete pênaltis, Pra cada um, E acabou, Ou cinco, No caso, Seis, Mas não, O que que acontece, Os caras, Os caras ficaram, Olha, Foram, Eu contei assim, Foram treze pênaltis, Se eu não me engano, Mas olha, A gente olha assim, A minha amiga, Tem uma amiga minha, Que é a amiguissa, Ela falou, Disse, Olha, Eu queria estar no lugar dela, Disputando uma Copa do Brasil, Ao invés de estar disputando a Série B, Que times do Flamengo e do Atlético, Que times, O que achou do Bitello, Cara, Eu gostei, Cara, Que jogador do Bitello, Inteligente, Visão de jogo, O detalhe, Pessoal, Eu tenho um detalhe, Para falar sobre, Sobre o, O Benites, Galera, Eu não sei se vocês, Já devem saber, Deixa eu me ajeitar aqui, Mas, O Benites, Na mão do, Roger, Existe, É, A ideia, Dentro do Grêmio, Juntamente com o Roger, É que o Benites, Ele vai ser um novo Michael, Ah, Até porque, Um detalhe sobre o Michael, Né, Vocês viram que ele assinaram com o, CRB, Eu não sei, Cara, Eu não ia querer o Michael, Vai ter mais um, No, No DM, Já basta o Benites, Que fica, Tá ficando no DM direto, Agora o Michael, Mais um para pagar salário, Eu acho ele um crack no meio, Eu também acho, É, Dudu, Beleza, Salve, Cara, Eu também acho, Velho, Ô meu, Tu pega ali, Por exemplo, Tu faz um time leve, Tu deixa, Por exemplo, Bota uma gurizada na volta do, Bota o Fernando Henrique, Do lado do, Do Benites, Ô meu, Dá pra ver que o Benites, Ele tem um passe qualificado, Muito bom, Gabriel não pode sair do time, Cara, Eu jogaria com três volantes, Eu botaria o Gabriel, Mais adiantado, Botaria o Fernando Henrique, E botaria o Benites como volante, Eu não sei se seria mais interessante, Tipo, O Benites como segundo, E um terceiro homem, O Gabriel como terceiro homem, Seria interessante, Mas tirar o Gabriel não dá, Nem ele, Nem o, Mas é como, Hoje nós temos o Bitelo também, O Bitelo, Baita jogador do time do Grêmio, Tem o Elias, Que eu não sei, Que tá voltando de lesão, O Elias tá louco, O Elias, Nossa, É uma joia do Grêmio, O Elias é uma joia do Grêmio, É, Olha, Sinceramente, Eu achei, Eu acho muito bom assim, Agora nós observando, Nós observamos uma situação assim, Né, O Grêmio, Ingressou de vez na era Roger, E entrando na era Roger, Acaba, Acaba uma situação, E aí Wesley, E aí José Augusto, Acaba uma situação, Em que a gente pensava assim, Ah, O Grêmio é um time, Que o fulano é ruim, Que o Betano é ruim, Que o Ciclano é ruim, Eu comecei a pensar ontem, Eu tava no meu trabalho, Eu tava pensando, Eu mesmo critico vários, Do jogador, Cara, Será que esse, Esse lateral é tão ruim? Eu pensei, Antes de, Quando, Eu escutando o jogo, Que eu escutei o jogo depois, Eu vi, E aí, Aí o Nicol jogou bem, Aí eu pensei, Pô, Nos primeiros jogos, Jogou muito mal, Jogou até bem no primeiro, Depois jogou mal, Será que o problema dos jogadores do Grêmio, Não era a questão técnica? Será que o Grêmio, Não tava correndo errado? Será que o Grêmio, Tinha mesmo problema físico? Essa é a pergunta que eu faço, Minha escalação pro Grenal, Breno, Nicolás, Bruno Alves, Jeromel, Orejuela, Bitello, Tiago, Não, Tiago Santos não, Eu botaria o Bitello, E o, O Bitello, Campas e o, E o Fernando Henrique, Não, Tiago Santos pra mim, Que louco mais ruim, Eu queria ir embora do Grêmio, Mas tudo bem, Respeito o time do amigo, Campas, Janderson é um a menos também, É outro, Que não joga nada, Pra mim ele não joga nada, Pra mim ele, Pode ser que no futuro, Tu joga pra mim não, Eu botaria outro menino na direita, Eu botaria o Rio do mais aberto, Botaria o Diego, E na esquerda talvez, Eu não sei, É que o Campas, É que o Campas ele não é meia, O Campas ele joga melhor, Nas pontas, Daria pra fazer o que? Botar o Campas, Numa ponta, Botar talvez o Janderson na outra, Já que vai jogar provavelmente o Janderson, Não, Não vai, Não vai se liberar até quarta, Não tem nenhuma tendência, Do Ferreira se liberar até quarta-feira, Pessoal, Esquece, Não é mistério o Grenal, Informação que se tem, Cara, Não tô dizendo que o cara não, Esteja proibido de se recuperar, Mas, Segundo o diagnóstico dos médicos do Grêmio, Não, Não tem como ele jogar o Grenal, Talvez com muito esforço, Jogue com terminação, Talvez, Existe a tendência que, Não, Ele não participa, O CDZ não participa, A questão é assim, O Ferreira, Ele não vai se liberar até quarta, Eu vou dizer porquê, Porque, Apesar da gente querer, Tanto ganhar o Grenal, Por causa da rivalidade, Por conta disso, Existe uma situação, Que o Grêmio vai ter um mata-mata, Ali na frente, É, Mal bem a primeira decisão, Do Grêmio no ano, O Grêmio não pode cair, Contra o Mirassol, Então, É foco total no Mirassol, Ah, Claro que vai ser o Grenal, Agora, Mas, O foco da preparação, Muito, É focado no Mirassol, Pessoal, Por incrível que pareça, Todo respeito internacional, Mas, Não podemos perder o Pernal, Não podemos, Mas, Se nós empatar com o Colorado, Ali, Já, Praticamente, Nós já garantimos, Já está praticamente na segunda fase, Já, Esse é um fato, Porque, Se tu olhar para o quarto lugar, Ali, O Grêmio está praticamente, Para a segunda fase, Até pelo percentual do Grêmio, Pelo percentual atual, Se o Grêmio vencer mais um jogo, Se o Grêmio empatar, Um e vencer o outro, Já está dentro, Acho que o Gabriel Silva, Não começa o Grêmio não, Eu, Para mim, Tem que começar os melhores, Pessoal, Essa questão, De quem vai começar ou não, Vai ser decidida agora, No meio da semana, O Grêmio vai ter, Uma semana, Para trabalhar, O Roger, Vai ter, Uma semana, Para trabalhar, Para ajustar o time, E fazer o time dele, Começar a fazer o time dele, Porque a gente sabe que, Nenhum time é feito, Da noite para o dia, Mas, Em um dia, Ele conseguiu fazer algo, Muito melhor que o Mancini, E que o Filipão, Tu imagina, E, O que que ele vai fazer, Em uma semana, Uma semana, Tipo assim, Os caras, Descansam lá, Domingo, Amanhã, Já estão de volta, Nos treinos, Galera, Segunda-feira, Amanhã, Já estão de volta, Ele não está preparado, Para um jogo, Desse tamanho ainda, Ah cara, Isso aí, Não, Isso aí, Eu discordo, Negócio de não estar preparado, Cara, Bota o Grêmio, Para jogar, E já era, Se ele não jogar bem, Tudo bem, Quem? Borreiro, Bom jogador, Será que ele viria para o Grêmio, Por empréstimo, Não, Não, Nem, Esses caras não vêm, Sabe por que, Léo, O cara está lá, No banco de reserva do Atlético, Mas está lá ganhando taça, Está disputando o título, Pode entrar a qualquer momento, No jogo, De um time que está disputando, Tu acha que ele vai querer vir para o Grêmio? Eu já disse, O fato do Grêmio ter caído para a Série B, Isso dificultou demais, Se a gente está preocupado, De ficar fora de uma Libertadores, Por questão de contratação, Imagina, Caindo para a Série B, Pode esquecer essas contratações, O próprio Atlético Mineiro, Não vai liberar, Porque vai querer utilizar o jogador, E deve ter um salário muito alto, Borreiro, Ele não ia contratar para um salário baixo, Será que ele, Não, É muito alto, O salário não viria para o empréstimo, O Grêmio não vai trazer o Luan, Sabia por que né, Por causa do salário, O Luan está ganhando 700 mil no Corinthians, Aí o Grêmio disse, Não, Paga a parte, Só vou pegar o Luan, Se o Corinthians pagar o salário integral, Aí eles não quiseram, A tendência é que, Talvez o Luan vá para outro clube, E o Victor Mendes está encostado lá no Galo também, Esses caras não vêm velho, Esses caras não vêm, Pela mesma razão que eu te falei, Leonardo, Não vai vir, Porque os caras, Eles querem ficar num time, Que está disputando título, O Grêmio não vai disputar título, Ele não vai disputar uma Série B, Não adianta, Isso decai, É, A pouca experiência de futebol, Que eu tenho, É, Está na vista, Que as contratações é ruim, Pode ver se, Por exemplo, Para uns caras que nem, Que nem, Pode ver, A história do Grêmio mostra, Os caras, Quando ele estava na pior, Os caras top do Grêmio, As que estavam na base, Olha o Anderson, O Anderson que deu título para nós, Depois, Foi lá, Subiu o Grêmio, E foi lá e rebaixou os colorados, O cara é ídolo do Grêmio, O Anderson é ídolo, Rebaixou os colorados, Arrancou, Arrancou dinheiro para caramba, É aquele lá, Que arraixou o vestiário do Colorado, Bã? O Ramiro tem alguma chance, De voltar para o Grêmio, Não, O Ramiro não tem chance, De voltar para o Grêmio, Talvez se o Roger quisesse o Ramiro, Para fazer aquela função ali, Mas eu não quero o Ramiro, É que nem, Eu dei graças a Deus, Que foi embora o, Que foi embora o Alisson, Pá, Está louco para mim, O Alisson, Depois daquela lesão, Jogou mais nada, Um jogador completamente suficiente, Não tem condições de, Ficar com o jogador que, Que, Que já deu o que tinha que dar, Eu sei que o Grêmio desandou, Quando saiu o Ramiro, Mas hoje o Ramiro, Não é mais aquele Ramiro de antes, Esquece? Hoje nós temos uma gurizada, Na base vindo, Que nem teve o Ramiro, Tem o Hildo, Tem uma turma aí, Entendeu? Ah, Vocês viram uma coisa galera, Ah, Esse assunto eu quero falar agora, Ah, Sabia que eu queria falar o assunto, Parece que alguém botou, Parece que o Grenal já começou, Né galera? Ó, O vice do Inter acabou, Olha, Desculpa a expressão, Acabou cavando a própria cova dele, Naquela declaração, Né? Será que o, Não, Pode esquecer, O Jean-Pierre já era, Jean-Pierre é ex-jogador, É o Bruno Soneca, Com menos futebol, Ele é pior, Que o Bruno ainda jogava muita bola, Para quem não lembra, Só que o Bruno era preguiçoso, Mas aquele Bruno, O Jean-Pierre não, O Jean-Pierre não, Assim é na marra chuteira, Do Bruno Soneca, Ah, O Grenal, 435, Galera, Está se aproximando, Né? Isso todo mundo sabe, Eu estou comentando aqui, E a manchete de agora, É o que? Que o vice-presidente do Internacional, Acabou levantando a polêmica, Junto ao pessoal da rádio Guaíba, Subestimando a equipe do Grêmio, Ó, Eu vou falar, Exatamente o que ele falou, Com todo o respeito, O Grêmio é um time, Que está na segunda divisão, Nós estamos na primeira divisão, Nós temos realidades, Completamente diferentes, Lógico, Com certeza, A gente é líder do, Do campeonato, E eles estão lá, Estão lá, Medigando com o treinador, Tentando conseguir uma posição, Muita arrogância, Tá, Continuando, O momento da arrogância, Nós temos realidades, Completamente diferentes, Entendo, Querer comparar, Mas, Neste momento, Não existe comparação, Realmente, Não existe comparação, Não existe comparação, Vice-presidente, Porque o Grêmio é líder, Enquanto eles estão, Enquanto hoje, Eu nem sei, Acho que estão até fora do G4, Olha, Eu vou dizer uma coisa, Essa declaração, Menosprezão do Grêmio, Isso cai muito mal, Cai muito mal, O Colorado, Ele tem complexo de, Os Colorado tem complexo de, Como é que se chama, De inferioridade, Eles precisam rebaixar alguém, Falar alguma coisa, Pra, Rebaixar o Grêmio, Alguma coisa, Pra se sentir melhor, Tem nem aquela história, Estamos campeões de tudo, Ninguém precisa chegar lá, Na Europa e dizer, Aqui é o Grêmio campeão de tudo, Ou o Grêmio campeão, Da Libertad, Não, Aqui é o Grêmio, Aqui é o Grêmio, O Cristiano Ronaldo, Falou, Conheci o Grêmio, Tudo, Bom time de futebol, Então, Assim, Cara, Então, Acho que eu estou preocupado, Com as falas, Estão, Eu estou, É gostando, Tomara que continue falando, Daquela história, Né, A língua é o chicote da boca, Né, Como diz o ditado, Ó, Chicotinho aqui, Ó, Vai acabar, Cuidado, Se chicotear, O chicote volta nas costas, Só para lembrar, Os colorados, Ah, Tem todo o respeito, Ó, Ao pessoal, Do, Do, Dos colorados, Bárbio, Assim como todos os clubes, Mas ali, Ali ele patifou, Ali ele patifou, Seriamente, Não devia ter feito aquilo, Pra que que foi fazer aquilo, Pra que que foi falar, Não tem condições, Não, Eu acho que ele tem o time melhor, Que o time do Inter, Não sei, Aí eu não sei, Porque, Internacional contratou agora, O Daniel Bustos ali, Está contratando os caras bons, Eu acho que o problema do Inter, É o mesmo problema do Grêmio, Falta um treinador, Que esse cacique Medina aí, Esse cara pálido aí, Eu falei, Desde o começo, Esse cara pálido aí, Não vai dar certo, Né, Eu sei o que, Que ele foi isso, Que ele foi aquilo, Ah, Falava a mesma coisa do Cudê, E do Miguel Ángel, Aí, É muito engraçado, Cara, Meu donos da bola, O Valdácio fica todo faceiro, Né, Olha, Depois vocês viram meu vídeo, Lá no Heels, No Heels, Eu publiquei, Do Valdácio surtando, Cara, O Valdácio surtando, Foi melhor, Sinceramente, Eu, Particularmente, Eu penso assim, Não adianta, Os caras pegarem, E ficarem acabando, Na própria cova, Eles vão se enterrar, Fica quietinho, Cara, É que nem, Quando eu fico bravo, Quando vem um, Péssimo de Grenal, Aquela vez, Não lembro quem é que foi, Que foi lá, E criticou o Inter, Ou falou uma coisa, Cara, Fica quieto, Semana Grenal, Não bota folha, Na fogueira, Eu acho que, Se a gente, Meter 5 a 0, Os torcedores do Grêmio, Vão precisar, Arerê, O Inter não deitaça, Bem, Ah cara, Esse lance também, Isso é perigoso, Porque por nada, Acaba o gauchão, Aí dos caras, Dão a bloca e ganha, Vai saber né, O Baldass, Ah, O Baldass é, Uma figura, Eu conheci ele pessoalmente, Cara, Ele é, É um personagem, Aquilo ali que ele faz, Só pode, É que a gente, Critica o Baldass, Brinca e tal, Mas vamos ser sinceros, O Baldass, Ele é, Ele é um torcedor fanático, Ele é que nem nós, Só que nós, É pelo Grêmio, Ele é pelo Inter, Ele é um torcedor fanático, Ele fica bravo, Ele, Critica, Ele, Ele, Ele tem esperança, Só que isso é engraçado, Não é, Ninguém está criticando, O que ele faz, Muito pelo contrário, Pô, Ele é um torcedor raiz, O Baldass, Esse é o fato, Só que é engraçado, É engraçado, Porque, Ele fica nervoso, Oh, Tá louco né, Todos os dias, Ah, Deus que me perdoe cara, Olha, Oh, Eu, Eu digo uma coisa velho, Meu Deus do céu, Os caras, Não tem noção, Velho, É, Aí, O presidente, Na declaração, Depois do Baldass, Vem aquele jogo do Inter, Ele pensa, Nós vamos ser massacrados, Pelo Grêmio, Eu na barriga da minha mãe, Já era grevista, É isso aí, É, Eu também, Tá louco, Oh galera, Outro detalhe também, Vamos falar sobre questão de mercado de transferências agora, Tá, É, Everton Carvalho, Bom, Agora o assunto, Para quem está chegando agora, É o mercado de transferências, Ok, O mercado, O Grêmio define estratégia no mercado de transferências, Obviamente o Grêmio não ia parar de contratar, Lógico que não é mesmo a ênfase dos outros anos, Porém, O Grêmio, Como tem menos dinheiro, Vai ir com mais criatividade, O Roger conseguiu, Com o que tem, Conseguiu fazer alguma coisa, Mas é óbvio que o Grêmio precisa de reforço, Né, Então o Dennis, Em entrevista após a partida, Na coletiva, Ele acabou definindo, Que primeiro vai aguardar o Roger, Para ele observar todo o plantel, Ver o que que ele acha, Para depois contratar, Não adianta fazer isso, Março, abril já é xepa, Que nem dos outros, Aí vai contratar para quando? Para quando abrir a janela do exterior? Não dá, Aí fica complicado, Vamos então para a fala, De Dennis Abraão, Vice de futebol do Grêmio, Fizemos uma reunião, Apresentamos os processos, Internos do clube, E, A partir daí, Passamos a falar, De atletas, Roger gostou muito do plantel, Sabemos que temos carência, Ou seja, Sabe que o Grêmio tem carência, Então aquele papo, De que o Grêmio não ia contratar, Então cai por terra, Esse já é um ponto positivo, E trabalhamos nisso, Continuando aqui, Sabe que temos carência, Trabalhamos nisso, Só temos um grande plantel, Temos grandes jogadores, Só que temos um grande plantel, E temos grandes jogadores, Que precisam ser melhor observados, Primeiro, O Grêmio não tem um grande plantel, Eu senti o Denis abatido, O Denis estava muito abatido, Ah, o Denis, O CDD respondeu a história, Bala, O CDD é muito parceiro, Muito tri, Eu senti o Denis muito abatido, Cara, A verdade é o seguinte, O Denis, Ele, A gente fala, Mas, Ah, Podemos botar, Vamos falar um pouco, De falar, Da questão do rebaixamento, Que botou na culpa, Todo mundo já sabe disso, Que ele tem a parcela de culpa, Do rebaixamento, Mas, Se bota no lugar do cara, O cara deve estar assim, Abatido, Ele não precisava estar ali, Eu, Eu acredito nele, Quando ele fala, Que ele está ali, Porque ele gosta, É, Ele fala aquele discurso exagerado dele, Mas, Que ele está ali, Porque ele gosta, Entendeu, É isso que eu penso, Se ele está ali, Porque ele gosta, Então, Ele é gremista, Claro, Ninguém quer entrar ali, Para prejudicar alguém, Até ele não quer ferir a imagem, O cara está no Grêmio, Eu não duvido, Do gremismo dele, Porque ele está no Grêmio, Desde 96, Já viu o Grêmio ganhar tudo, E por isso é cair, O Grêmio precisa trazer, O Papalel, Deus me livre, Cara, Esse Papalel aí, Não, Não, Faz isso, Pelo amor de Deus, Só pode ser piado, Você está falando, Todo respeito, Porque Papalel é pior que o Dentes, Deus me livre, Não, 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 É Papalel, O Inter lá, Vai, Fica lá no Colorado, Lá para, Para a série B, O melhor foi o Valdasco, Quando ele ficou bravo, Estou falando do Valdasco, Quando o Grêmio contratou, O Roger e o, E o, O Paixão, Bah, Cara, Aí ele, Ele ficou pistola da vida, Né? Ai, Ai, Quando eu vejo esse argentino, Cacique, Aí eu imaginei, É outro Ramiz, Né? Que é o cara, Até o preparador físico dele, E aí o Will, Beleza? O Grêmio precisa trazer, Não, 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 Papalel não, Ah, Agora, Continuando a matéria, Segundo o dirigente, Pessoal, A situação do clube é crítica, Então, Por isso, O Grêmio não vai, Pode sair contratando à vontade, Mas isso não quer dizer, O Grêmio não vai contratar, Né? Então, Dênis falou assim, Abre aspas, Podemos sair e contratar, Não podemos sair e contratar a rodo, Até porque não temos dinheiro, Se formos contratar, Serão ações e empréstimos pontuais, Primeiro, O Roger irá conhecer todo o plantel, E depois conversaremos se é a necessidade, Eu acho que tem que utilizar a base, Em primeiro lugar, Se tu não tem dinheiro para contratar, E vai contratar um cara meia boca, O lado bom de tu não ter dinheiro para contratar, É quando tu traz algum cara, Que queira vir pelo salário, Por empréstimo, É porque ele quer mostrar o seu trabalho, E quer recuperar o seu valor, Esse é um ponto, E se o cara quer recuperar o seu valor, Ele vai jogar com vontade, Mas não precisa contratar, Pelo amor de Deus, Eu por mim, Eu mandava embora, Manda embora o Thiago Santos, Manda embora o Lucas Silva, Eu para mim, Eu para mim, Eu vou tudo embora, Ah, Chega, Chega, O Lucas Silva, Deixa, E o Thiago Santos, São dois volantes lentos, Lento, Lento, Chega desses caras, Sempre as mesmas figurinhas, Ai, Parece que tem uma coisa, Não querem mandar o Lucas Silva embora, Que não sei o que, Deixa ele ali, Não, Manda embora, Eu gostei, Outro, Falando em questão, Que o Grêmio contata ações, Uma coisa que o Mancini, Deixou de herança positiva, Foi a dupla de zaga, Eu gostei do Bruno Alves, E de Jeromel, Ficou uma zaga muito boa, Acho que o Bruno Alves, Tem futuro no Grêmio, É um bom zagueiro, Eu gostei dele, Acho que o Grêmio deveria ficar, Para o ano que vem com ele, Eu gostei, Lógico, Vamos ver como vai ser o restante do ano, Se ele vai falhar, Mas eu gostei dele, Até ontem, Ninguém conhecia alguns jogadores, Que estavam, Que estavam hoje, No caso, No sábado, Ontem, A direção, Está atenta, E nós não temos que, Nós não temos que ter pressa, Ou seja, A direção está atenta, Segundo, Dênis Abraão, O Grêmio não quer ter pressa, Quer ter muita convicção, Na hora de contratar, Que justamente, Por não ter dinheiro, O Grêmio, Ele deixou bem claro, O Grêmio não tem dinheiro, Não tem dinheiro, Para contratar, Esse é o ponto, O Grêmio não tem dinheiro, Para contratar, Galera, É o primeiro ponto, Que nós temos que colocar, É isso, Não adianta a gente, Pedir para o Grêmio, Não é a questão, Ah, O Romito está guardando, Dinheiro embaixo do colchão, Não, O dinheiro embaixo do colchão, Já foi, O que o Grêmio, Perdeu de receita, O Grêmio perdeu, Muita receita, Caiu consideravelmente, Todas as receitas, Caiu em torno de 100 milhões, O Grêmio tem um gasto, O Grêmio arrecadava, 300 milhões no ano, Para arrecadar 100, Centro e pouco, 200 máximo, Ah, 100 milhões é muito dinheiro, É, Mas para o clube de futebol, Que nem o Grêmio não é, É pouco, Aí tu bota, Por exemplo, Que nem no caso da Arena, Os ingressos lá, O olho na cara, O Grêmio não ganha 100% dos ingressos, Então, Assim, Então, O Grêmio, E o fora que perder, O Grêmio perdeu muito sócio, O Grêmio, Espera, Trazer o torcedor para ele, Para o Grêmio de volta, Se associando, Porque o Grêmio precisa de dinheiro, O Grêmio precisa de mais sócios, Por favor galera, Não estou ganhando nada com isso, Mas vou pedir, Se associem ao Grêmio, Até eu vou tentar, Olha, A hora que eu me aliviar, Eu vou me associar ao Grêmio, Porque agora eu não posso mesmo, Mas eu quero me associar ao Grêmio, Eu estou, Eu estou com vontade de me associar mesmo, Eu quero ver se eu vou a Porto Alegre, Não sei como é que faz, Se tem que ir lá tirar carteirinha, Mas eu quero me associar, Eu quero porque, Seria muito interessante, Não me custa nada, Eu vou ficar, Quem não tem condições, Mas pega o mais baratinho que tiver, Eu acho que é 30 pilas, Não sei quanto é que é para ser sócio, Pega o mais baratinho que tiver, Só para entrar, Só para ter sócio, Poxa, Já ajuda, Se cada torcedor ali, É, Ajudar, O clube, Com, Sendo sócio ali, Não sei quanto é que é, 30 pilas, 40 pilas, Imagina, É, Bota aí 40 reais, Não sei quanto é que está para virar sócio ali, Acho que, 40 reais, 35, Eu não lembro, Faz antes que eu não, Faz um tempo que eu não vejo ali, Porque quando eu fui para virar sócio, Acabei tomando um revés, E não deu muito certo para mim, Mas a questão é que, Vamos tentar, Chama um amigo que pode, Se não puder tudo bem, Mas, É que nem aquela história, Quando comprar, Compre os produtos originais do clube, Compre as coisas originais do clube, Para ajudar, Lógico que as vezes, Também o grêmio cobra o olho na cara, Essas coisas, Mas, Mesmo assim, Tudo já ajuda o time, Tudo que fizer, Ajuda, Porque, Não é uma questão, O grêmio quer deixar o grêmio rico, Não é, O torcedor, Ele cobra que o grêmio contrate, Mas o torcedor, Tem que entender, Que para o grêmio ter dinheiro, O grêmio tem que ter sócios, E pessoas que comprem os produtos do grêmio, Quem deixa o grêmio forte, É o torcedor, É o torcedor que paga o ingresso no estádio, É o torcedor que compra a camiseta, É o torcedor que vai lá, No, E vira sócio, É o tor, Cara, Tu foi lá, Tu pode virar sócio, Ah, Comprei uma touca do grêmio lá, Comprei um boné do grêmio, Ah, Já ajuda, Tudo ajuda, Tudo ajuda, Todo mundo tem que entender uma coisa, Temos que ajudar, O grêmio cada vez mais, Porque só assim, O grêmio fica, Podemos manter o grêmio forte, É ruim, Quando a torcida pega, Vocês viram, Quem é que quase foi, Para a equipe do Santos, Ele mesmo, Renato Portaluppi, Renato Portaluppi, Só não acertou com a equipe Santista, Por conta de questão salarial, Por questão salarial, Ou seja, É, Tudo, Foi, Parece que, Quando o Santos, É, Procurou, Lembrando que o Santos acabou de demitir, O alternador também, Ele abriu conversas, Para contratar, Após a demissão do Carilli, Renato Gaúcho, O Renato Gaúcho, Surgeu como opção, Porque ele está sem, Clube, Desde a saída, Com o Flamengo, Como não teve acerto, Com o Grêmio, Também, Que ele meia que se ofereceu, Isso acabou não, Chegando ao acerto, O Renato, Ele recebia 600 mil, E possivelmente, Não quer receber, Só que eu acho, Que pelo staff, Que ele está hoje, Eu acho que ele não poderia exigir muito, Segundo o site, Torcedores, Dos torcedores.com, É, O Gerson, Como é que é o nome do cara, Aí, Gerson, Gerson Odeburg, Ele é, Empresário do Renato, Ele foi procurado, Pela equipe do Santos, A oferta não agradou, Então, O Edu da Sena, Então, O que que acontece, Gerson, O dirigente do Santos, Que no caso, É o Edu da Sena, Hoje, É o dirigente do Santos, Ex-jogador do Santos, Ex-zagueiro, Eles vão se reunir, Na próxima semana, Para ver, A situação do Renato, Eu acho que assim, A galera, A matéria também fala, Que ele tem batalha, Para o Flamengo, E tal, É, O Carilli, Ele recebia, 400, 400 conto, Lá no, Na equipe do Santos, Então, Não é tão valor, Tão distante, Eu acho que, Para pagar para o Renato, Porque se o Renato, Ganhava 600 mil, Deia 200 mil a mais, Para o Renato, Pega o Renato, Que para mim, É muito mais treinador, Que o Carilli, Carilli, Ele fez aquela, Sitação boa dele ali, E depois não foi mais nada, Mas a questão é a seguinte, A questão é, O Santos, Quer o Renato, Eu acho que eles podem, Estar sem acordo, E, A gente percebe que, Cara, O Renato, Não vai ser nosso, Adversário esse ano, O que que tem a ver, Com o Grêmio, Essa matéria? Bom, Como eu mencionei antes, O Grêmio, Tem contato com a Jornal, Até o final do ano, E possivelmente, Dá para perceber, Nas entrelinhas, Nas entrevistas, Que, O Grêmio, Quer sim, O Renato, Para o ano que vem, Só que, Acontece assim, Se o Renato, For para o Santos agora, E fizer um bom campeonato brasileiro, Uma boa, Entendeu? Tiver um bom ano, Na equipe Santista, Muito provavelmente, Ele, O Renato, Vai acabar ficando, No Santos, Isso é um fato, O contato, Vai acabar sendo renovado, Provavelmente, Dependente, Se ganhar alguma coisa, Pode ser até por mais, Porém, Na galera, É tudo, É uma questão, De, 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 Minha opinião é o seguinte, Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, No Santos, Só que, Só que aquela história, Vai ser Coca-Cola 3 litros, Ele vai arrancar, É, Refrigerante 3 litros, Não vou dar nome de, Vai ser um refrigerante 3 litros, Vai começar, Vai começar com, Que ele gaste todo, E depois na metade dele, Já era, Aí, Pera, Então assim, Basicamente, É isso aí galera, Eu acho que, Na minha opinião, Tem mérito sim, No, Na questão do, Do Renato, Que ele é muito bom de vestiário, E tal, Porém, Pra mim, Ele não é treinador, Ele, Como eu disse, Ele pegou o time do Roger, Deu uma ajeitadinha aqui, Ali, E é isso aí, Como eu mencionei, Atrasou, Recuou, Recuou, Um pouco, O Kahneman, Botou o Ramiro ali na direita, Mérito dele, E é isso aí, Mais alguma coisinha ou outra, Já era, Não tem muita questão, E aí Fábio, Beleza? Então não tem muito, Ou seja, O, A tendência, Pelo que, As informações que eu tenho, É que, O Santos, Vai acabar sim acertando com o Renato, É uma questão de tempo, Existe sim essa reunião, Claro que eles vão se reunir para conversar, Mas, A tendência é muito forte, Mas é como eu digo, É rumor, Especulação, A tendência é muito forte, De que o Renato, Acabe sim se acertando com o Grêmio, Com o Grêmio não, Perdão, Com o Santos, Então é isso, Que o Renato, Que seja feliz lá, Onde ele for, Uma informação galera, Uma informação sobre goleiro, Acabou galera, Acabou essa palhaçada, De revezamento, Última notícia da noite, Dessa noite, Tá bom, Então assim, O Grêmio acabou com o revezamento, Foi decretado no Grêmio, Pelo Roger, Que não vai ter mais revezamento, O Roger, Afirma que o rodízio de goleiro, Entre goleiros, Garante definir o titular, Para o Grêmio, Mas ele acaba reconhecendo, Que o campo, Que determina as escolhas, Ou seja, Ele vai ter o goleiro dele fixo, Ele vai ter o goleiro dele, Então isso daí, Negócio de revezamento, Não vai durar muito, Eu não concordava com isso aí, Tudo bem que, Pré temporada é fase de testes, Mas, Tem que ter o goleiro titular, E ficar, Então o que acontece, A partir do jogo, Funciona assim, O que ele falou, Ele falou assim, Que o revezamento, Tem que ter uma proposta, Que é, De você conseguir, Oportunizar as chances, Para os atletas, Que estão disputando, Uma posição, Já usei outras vezes, Em determinadas posições, Mas em alguns momentos, A gente precisa resolver, Ou seja, É bom fazer testes, Experimentos sim, Só que tem certas posições, Que tu precisa, Ver rápido, Se dá ou não dá, E colocar o cara, Que tem que ser o titular, Ou seja, Já na partida do São Luís, No último jogo do Grêmio, Em que o Grêmio goleou, Nesse último jogo, Ganhou por 3 a 1, Da equipe do São Luís, É, Um goleiro já será definido, A permanecer, Então o que que acontece, A tendência é a seguinte, É que, Segundo o Roger, É, Ou a tendência, É que, Muito provavelmente, Seja, Pelo que a minha análise, Pelo que eu entendi, Não vou ler o resto da matéria, Que é muito, Tem muita enrolação, Para mim vai ser o Breno, Para mim é o Breno, Que vai ser, O goleiro titular do Grêmio, Eu acho que, Para mim está fechado, Para mim é o Chapecó, O Breno falha, Mas o Chapecó falha muito mais, Leonardo, Quem você quer para presidente, Do Grêmio, Cara, Eu não sei quem, Mas eu já percebi uma coisa, O Denis está fazendo, Meio campo dele, Para ser presidente, Porque é uma politicagem só, É para mim, Tudo isso que está acontecendo, Do presidente, Meio afastado, E o Denis ali, É porque ele já está começando, A abraçar a causa ali, Para tentar ser presidente, Não vem me dizer que não, Que isso, Que aquilo, Para mim ele já está, Ali, Já com a intenção de ser, Vai para eu disputar, Outro que tem tendência, A disputar a presidência de novo, Que pelo amor de Deus, Sócio do Grêmio não, Não vota nesse cara, É o Duda Crepe, Paca, Não encosta o Duda Crepe, Eu honestamente, Hoje, Eu não sei que, Quem poderia estar, Na disputa de, Presidência do Grêmio, Mas cara, Sabe quem eu queria ver, Talvez assim, Tem tanta, Eu não tenho hoje um nome, Assim que você entender, Eu queria ver no Grêmio, Para presidente, Um cara que seja, Grêmista, Que entenda, O time do Grêmio, Que seja, Um bom administrador, Eu não sei, Eu tenho minhas dúvidas, Assim, Quem é que eu poderia, Botar para presidente, Deixa eu escolher um aqui, Sei lá, Talvez o, O Derley, Talvez, Vocês concordam comigo, O Derley? O Derley, Eu acho que seria, Uma boa o Derley, Se ele concorrer, Eu votaria no Derley, Como ele já ingressou, Na política também, Como, Vereador, Vereador não é, Senador, Acho que é, Talvez ele teria, Uma experiência política, Porque precisa ter, Um político dentro, Não adianta, Porque tu tem que saber, Lidar com essas questões, A gente fala muito, De questão de futebol, Futebol, Mas, Mas, Um time de futebol, É um time também, Político, Esse é o fato, Entendeu? Esse, Pera aí, Que caiu um negócio aqui, Um minuto, Caiu a capa do celular, Não, O Felipão, Não é presidente, Não, Acho que o Felipão, Não seria presidente, O Felipão, Já tá, Rapaz, Falado aqui pra cá, Ele vai se aposentar, Agora, E deu, Então, Ele vai lá, Ele já tá, Ele já tá cansado, O Felipão não iria, Tem que ver alguém, Que talvez, Tentaria como presidente, Um cara que eu acho, Que seria bom pra presidente, Que foi dirigente do Grêmio, E é um cara, Extremamente inteligente, Experiente, Paulo Pelaipe, Esse seria o candidato perfeito, Eu acho que o Paulo Pelaipe, Seria um bom candidato, Eu, Se eu for, Se eu conseguir ser sócio, Até, Até a chegada do, Das eleições do Grêmio, Senão, Eu vou ficar só na torcida, Não sei se eu não vou conseguir, Ser sócio, Mas, Mas, Se, 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 Caso eu for, Eu, Se tiver o, O Paula lá, Eu votaria no Paulo Pelaipe, Olha, Pra mim, Seria um nome ideal, Um nome ideal, Pro presidente do Grêmio, Não sei o que, Que os amigos, Concordam comigo, Se gostam do Paulo Pelaipe, Eu gosto, Eu acho o Paulo Pelaipe, Olha, Um cara, Extremamente inteligente, Experiente, Não tem, O cara é muito experiente, Pra mim, Depois do Fábio Koff, Que Deus o tenha lá, O que eu sou doce, Fábio Koff, O cara, Incrivelmente inteligente, Humilde, Sem, 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 Fábio é incrível, Eu votaria ele, O Grêmio precisa de um patrocinador, O problema no Rio Grande do Sul, Léo, Eu vou te explicar, O que que acontece aqui no Rio Grande do Sul, Eu não vou falar a marca, Nem nada, Até porque, Pra não gerar problema, Mas, O Grêmio, Internacional, Quando busca um patrocinador, Aquele que patrocina um, Tem que patrocinar o outro, Sempre foi assim, A Lager Hotel, Agora patrocina o Grêmio Inter, O Banho Sul, O Grêmio Inter, O Grêmio tinha que buscar um patrocínio, Maior, Um patrocínio, Que injete mais dinheiro no Grêmio, O Galato, Cara, O Galato, O Galato, Assim, Eu acho, Que seria, Seguiria a mesma linha do, Ai, Do, Do, Do Darlene, É a questão política e tal, Talvez, Eu sim, Se ingressaria nessa situação, Teria mais apoiador, Talvez, É, Por questão disso, Eu acho que, Os candidatos, Então, Poderia ser o Galato, O Paulo Pelaipe, Que pra mim, Ganharia fácil, E o Derley, Se bem que o Derley, Eu sei, Derley, Eu acho que, Pra mim, Acho que esses três candidatos, Seriam interessantes, Essas três chapas aí, Pra disputar, Qualquer um dos três, Pra mim, Tava bom, O Derley, Eu acho que não tem muita experiência, O Derley, O Galato, Não tem experiência política, Né, Isso que é mais, Isso é o que pesa negativamente, Por outro lado, Se tu quer uma cara nova, Eu acho que, Botar uma cara nova e tal, No Grêmio, Acho que seria muito interessante, Botar o, O Derley, Na minha visão, Na minha visão, Acho que seria mais interessante, Botar o Derley, Porque Balderley, O cara é incrível, Bom, É isso aí galera, Eu vou fazer uma, Quem, Quiser ver esse vídeo, Depois dessa live, Vai tá lá no meu canal, Vai tá aqui, No, No Instagram, Depois lá na, Lá no YouTube, Vai tá, Tá bom, Então, Deixa aquele like, Escreva no canal, Depois vai lá no YouTube, Olhar meus vídeos lá, Tudo, Minhas análises, E alguns vídeos, Sobre algumas questões polêmicas, Eu tive até, Discussão ali, Que, Ah, Não teve, Umas questões lá, Do, Jogo entre Brasil, De Pelotas e Grêmio, Que eu nem quero mencionar, Aí o pessoal, Disseram que não, Que tá equivocado, Que se é mentira, E tal, E tal, Sobre, Questões de, De polêmicas, Mas é aquela coisa, Né galera, Felizmente, Futebol, Roda muita polêmica, E, Quando a gente fala, Ninguém gosta de ouvir, Né? Então é isso, Né? Vamos ver o que vai ser, Aqui pra frente agora, Vamos se preparar, Então, Pro próximo jogo, Contra a equipe do Mirasol, E depois, O Grenal, O próximo jogo, Grenal, E depois, O Mirasol, Perdão, Ao contrário, Essa semana, Vai ser muito boa, Muito decisiva, Positivamente, Pro Grêmio, Porque, O Roger, Vai ter, Uma rara oportunidade, Que é, Uma semana de treinamento, Fechado então, Fechou a conta, Obrigado, Leo Santana, Que tava aí comigo, Na live, O Will, Vamos ver quem mais aqui, Mística Tricolor, Rafael Tricolor, Também, Tawana, Dudu 1564, Wesley, José Augusto, Enfim, Uma galera, Tava aqui, Muito obrigado a todos, Valeu, Como eu disse, Vai lá, Que vai estar, Vai estar essa live, Daqui a pouco, Beleza? Então, Deixa aquele like, Se inscreve no canal, Valeu, Fui, Dá alegria, Meu, E vamos que vamos, Rumo a Série A.